Olá, boa noite. Hoje então nós vamos conversar um pouco sobre teatro. Teatro que não deixa de ser também um gênero literário se pensarmos que por trás do espetáculo há um texto dramatúrgico. No Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, percebemos apresentações, espetáculos de diversos tipos e diversas nuances e que fazem uso também de diversos autores diferenciados. Uma tendência contemporânea são as construções de textos coletivos, porém muitos grupos ainda preferem recorrer a autores clássicos, tanto da dramaturgia nacional quanto da dramaturgia internacional. Este ano mesmo temos peças escritas por Bertolt Brecht, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, bem como autores da tragédia grega clássica, como é o caso de Sófocles. Utilizar textos de autores clássicos na produção de obras de teatro contemporâneas implica em vantagens e também dificuldades. As vantagens são as de você utilizar um texto já canonizado, ou seja, já reconhecido pela crítica e pelo público. Entretanto, como toda manifestação artística, também o teatro, também o texto dramatúrgico, ele é fruto de um determinado contexto cultural, histórico, político. Portanto, interpretar Bertolt Brecht hoje não é a mesma coisa que interpretar Bertolt Brecht no momento em que este estava vivo e escrevia suas peças, como na década de 1930, por exemplo. O que nós percebemos no festival desse ano é que muitos grupos pretendem ser fiéis ao texto original dos autores clássicos. Como exemplo, nós temos Ascensão e Queda da Cidade de Marragone, obra de Bertolt Brecht, apresentada aqui na Mostra Universitária Nacional pelo grupo da Unicamp, de Campinas, São Paulo. E dentro da Mostra Blumenauense, o texto A Grande Parada, também de Bertolt Brecht, interpretado pelo grupo Vísceras de Teatro. Em ambos os espetáculos, nós percebemos a preocupação dos atores e da direção do espetáculo na fidelidade em relação ao autor original, o que é um problema. O ideal para os tempos de hoje é que nós antropofagizemos esses autores, que nós vomitemos este autor, que nós possamos promover uma segunda morte deste autor, para daí sim sermos fiéis ao espírito daquele texto. O mesmo podemos falar em relação às adaptações de textos de Plínio Marcos. Este ano, no festival, nós tivemos, por exemplo, a apresentação do espetáculo Abajur Lilás, promovido pelo grupo da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Apesar de Plínio Marcos, de certa forma, ser um autor contemporâneo, a violência que ele retrata em suas peças, de certa forma, já está absorvida na nossa sociedade. Uma sociedade que naturaliza a barbárie urbana. Portanto, utilizar os mesmos elementos que Plínio Marcos utilizava nas suas peças na década de 70 e 80 seria um erro. Há uma necessidade de nós atualizarmos esses elementos, de nós trazermos aquela ideia original do autor para a realidade presente. Se, na década de 60, a realidade de prostitutas, a realidade de cafetões era algo inconcebível para a nossa sociedade, hoje nós temos situações como, por exemplo, a pedofilia, que poderiam ser muito bem retratadas em peças deste gênero. Portanto, repito, para autores clássicos, há necessidade de antropofagizarmos, comermos esses autores, vomitá-los e matá-los uma segunda vez para que possamos, aí sim, construirmos peças, espetáculos fiéis ao tempo presente que possam problematizá-lo e que possam promover uma reflexão sobre o nosso cotidiano. Bem, se você gostaria de acompanhar um pouco mais as nossas análises sobre o teatro, o Sarau Eletrônico está acompanhando as peças e promovendo textos críticos a respeito delas. Se você tiver interesse, você pode consultar, ler e comentar esses textos através do blog saraunufitube.blogspot.com. Uma boa leitura, bom espetáculo e até a próxima semana.